E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o cook rapidinho em um minutinho. Fica aí. Se você tá curioso, deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E o primeiro passo, muito simples, muito rápido, a gente vai colocar a margarina no micro-ondas pra derreter. Rapidinho, só até derreter. Daí a gente vem e coloca o açúcar. Essas medidas são bem pequenininhas, porque é um cook de micro-ondas em apenas um minutinho. Então aí, se você quiser fazer mais, você vai aumentando a receita. Derreteu a manteiga, vamos colocar o açúcar. Agora a ordem é o seguinte, a gente vai colocar o leite, depois a gente vai colocar a farinha. E aqui eu tenho duas gramas de bicarbonato de sódio e uma grama de sal. Não tá dando mais pra mexer com a espátula? Vamos na mão, né? Cook de um minuto, rapidinho, fácil, rápido e de micro-ondas. Se ligar nessa receita aí, não é clickbait. Agora o chocolate pro seu cook aí de um minutinho, vai quando você quiser. Conta com o coração e o bolso mandar. Vou colocar só um pouquinho aqui, porque eu não gosto de tão doce. Tem um forramento. E além de chocolate, você pode colocar aí granulado, pode ser chocolate em barra, chocolate em gota, que estiver na sua casa. Um pouquinho de extrato de baunilha, não vai, não? Não vai, não. Não vai a extrato de baunilha. Porque essa aqui é uma receita barata e é um cookie de um minutinho, mano. É rápido demais. Isso nem é extrato de baunilha, porque o extrato de baunilha é caro. Coisa tão rapidão. Terminamos a massa do nosso cookie de um minutinho. E agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar um papel manteiga e colocar num prato. Pode colocar já direto o papel manteiga? Pode, mas eu vou colocar o prato pra não sujar de gordura lá. Então a gente vai colocar, fazer uma bolinha. E se não tiver o papel manteiga? Se não tiver o papel manteiga, vai só no prato. Daí eu não garanto que não vai desgrudar. Mas eu colocaria o papel manteiga. Agora a gente vai levar por um minuto apenas no micro-ondas. Não é mais que isso. No máximo, se o seu micro-ondas for muito fraquinho, um minuto e quinze. Mas é isso, um minutinho. Ele tem que sair mole do micro-ondas, porque depois a gente vai esperar ele esfriar pra gente comer. Tá molinho. Agora a gente vai esperar um pouquinho pra esfriar. O meu micro-ondas faz parte do clube que é mais fraquinho. Então eu vou deixar mais quinze segundinho. Tu, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tu, tchá. Cookie rapidinho. Quinze segundinho. Aqui no rosto. Pega, pega a visão, ó. Já fica durinho, ó. Vale a pena aí fazer o cookie de um minuto. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Já batemos um mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E é isso. Compartilha aí com todo mundo que gosta de uma receitinha rápida. Se curte de um minuto, fica uma delícia. É muito rápido fazer pras criançadas. Um pouco dos ingredientes. E é isso. Beijo. Fora isso, vem comigo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.